Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Os caras atrás de mim, véi. O cara pra caro é a mãe do PD, véi. Entende? Caras de bota também, eu não tô mentando. Eu não consegui ver isso aqui não, véi. Quer outra? Ó, vai aparecer aí, toma outra. Zé, mano, meu endereço e ensara porrada aqui também, tomara assim. Acho que era o cara aqui atrás, véi. Pera aí, véi. Olha a pedra! Ah, eu vou mandar isso aqui pra ler. Essa vai pra ler. Essa vai pra ler. Você tá em live, clipe? Tu, essa vai pra ler, essa vai pra ler. Pera aí, eu vou ser vosso contigo. Isso tem que ser tão mais rápido, mano. Isso tem que ser tão mais rápido, mano. Vamos lá, vamos lá à direita. Bora. Um, dois, três. Oh! Vamos lá, sacos. Eventos, um. Vamos lá, eventos. Vamos lá, eventos. Não sei, tu me vendeu-se a minha conta nesta. Eu vou ser meio com vocês. Estou tudo branco. Estou tudo branco. Estou tudo branco. Estão branco. Flashou. Só para o lado. Eu tomou um tiro. Eu ia falar mesmo, sei. Tomei. Eu Educado. ERP'S. Que знаем! O aí vai morrer. Onde? Onde? Cont Splittery! O DEMONIO DO DIABO QUE É UTA Desceu por causa da malutose Comeu o jungle, comeu o jungle Oh, esse cara é um deus Eu to assinado papai Climpa, climpa, climpa Cara, vem trocando kill, vem Duto tem um Boa Bom Boa Deu tempo, nice Calma ai velho, essa ai é pra ganhar o jogo Pelo amor de deus velho Climpa ai live, climpa ai tribo COM A Tchau Ben Metal bone Compensa Ficou 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 Um monte para pê-lo, tendo Um monte para pê-lo Eu tenho um costo Bombe foi plantado É seu, é seu Foi bem Foi aí Beleza cariaco Liga a miada Três liga Três liga Aí o fado é mossa Tá no bomb, tá no bomb Aí, fado Mid, dois, dois shurs Dois snip Tá no bomb Tchau 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 Passa em si Ué véi, daná mesmo, é um milímetro pelo lá Eu tenho 34 É porque eu troquei minha arma véi Foi esse sentido O ultimo ta menos 30 Joga muito esse menino Se chegarem 400 views, faça o sorteio da minha Entra! Fua! Nois! Fua! Tô entrando daqui Tem um caverna atrasada Pegou pô Tem um caverna atrasada O saco Fua salvou Talvez ele não Peguei A missão ficou na última jumpa Tá vindo Por que isso não vinha? Bom site, consegue ali que elas duas kills E é muito boa bala aqui por parte da rest Ali a Kravara não Tua licença E o ultimo jogador consegue levar o caso Tipo, pode ser normal Mas é um pouco estranha, tá ligado? Um pouco, que você fala assim, ué Tu vai pensar a cara do estado, tá ligado? Pode ficar aí, não morre não Não morre não Tá vem Ih, boteu uma mão Não Isso é ruim Oi, se você não deve devolver sim Eu tenho que devolver sim, Jordan Tem meio, jovem Tá, tá com a mão Lê vai com faca na mão pra cá Não Com faca Tô cravado Palácio Cuidado da ligação Caverna, mano Caverna Tem palácio, peguei Pouco tempo Vem dinho Tá aí, tá aí dinho Vem Uhuuuuuuu Uiiiiiii Tá, 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 tá Não jogo nada a esta merda, caralho Tem quem atrás, ó Peguei um Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí, velho Fica aí, fica aí, velho Ah, respeito com ele Tá até cá, velho Tá até cá, velho Tá até cá, velho Tá até cá, velho Peguei Caralho, roubaram a K do amarelo, velho Eu roubei Caralho, mano Eu tava sem dinheiro pra comprar a minha OB hop e retro Peguei bomb Peguei bomb Caralho Mais um, mais um se meto Ah, flags! Prysbump Horus Di vem Der AAAAAAAA ZERO Tempo, tempo. Peguei um cabecinha. Peguei um cabecinha. Pode clipar aí, pode clipar. Peguei um cabecinha. Não. Ah, não. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Peguei um cabecinha.